Com toda certeza, Vargas é uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Foi e é odiado por uns e amado por outros. Deixou um legado político que dura até hoje. Seu suicídio ainda gera debates e é preciso entender as circunstâncias em que ele ocorreu. Meu nome é Dalton, sou professor e hoje eu tenho essa história pra contar. Galera, já deixa aquele like espartano aqui no vídeo. E inscreva-se, temos conteúdos novos toda semana aqui no canal. E pra você que tá estudando pro Enem ou vestibular, toda segunda e toda sexta saem vídeos específicos pra isso. Vou deixar o link dos vídeos já publicados aqui na descrição. Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil, por quase 19 anos. Sua entrada no poder se deu através da famosa Revolução de 30, que foi um golpe na República Oligárquica. E esse primeiro governo durou até 1945. Durante esse mandato temos o famoso Estado Novo, que dura de 1937 até 1945. É o período de maior repressão e considerado a ditadura varguista. Apesar disso, uma legislação trabalhista foi criada com a CLT e várias reformas sociais ocorreram. O que tornou Getúlio extremamente popular. Foi no governo de Vargas que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Tem um vídeo inteiro aqui no canal que eu falo sobre isso. E foi justamente a Segunda Guerra Mundial que gerou uma pressão enorme sobre o governo de Vargas. E culminou na sua renúncia em 1945. Vargas foi substituído na presidência pelo general Eurico Gaspar Dutra. Mas ele não se retirou da cena política. Foi eleito deputado e senador pelo seu Estado Natal, o Rio Grande do Sul. Nas eleições de 1950, Vargas, já com 67 anos, pretendia voltar pelo voto direto à presidência. Como se dizia na época, através dos braços do povo. Seu maior opositor era um partido político, a UDN, criada logo após o fim do Estado Novo, que tinha participado amplamente do governo Dutra e que lançou como candidato à presidência o brigadeiro da aeronáutica Eduardo Gomes. Inclusive, o docinho tradicional de todas as festas de aniversário surgiu quando um grupo de cariocas criou um doce feito da mistura de leite condensado e chocolate. E passou a vendê-los nos comícios para levantar fundos para a campanha presidencial de Eduardo Gomes. A iguaria recebeu o nome da sua patente, o brigadeiro. A oposição era muito forte a Vargas na eleição. Carlos Lacerda, jornalista e membro da UDN, apontava na eleição de 1950 que Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empoçado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Mas nem o docinho e nem as ameaças de Carlos Lacerda salvaram o brigadeiro. A vitória de Vargas foi indiscutível. Com quase 49% dos votos, no dia 31 de janeiro de 1951, ele subiu como presidente da república às escadas do Palácio do Catete, sede do governo federal. Para entendermos os motivos que levaram o suicídio, que ocorreu três anos e meio depois da sua posse, precisamos destacar alguns acontecimentos e pontos importantes desse segundo mandato. Para desenvolver o país, Vargas optou pelo nacional-desenvolvimentismo, que era a intervenção do Estado em atividades consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional, que entrava em choque com empresas multinacionais e com grupos nacionais associados ao capital estrangeiro. O primeiro desses choques ocorria já no final de 1951, quando Vargas envia para o Congresso o projeto de lei que visava a criação da Petrobras. Vários setores que eram considerados antagônicos na sociedade, como comunistas, militares, católicos, socialistas, se mobilizaram em apoio à criação da Petrobras, que garantia o monopólio da exploração do petróleo pelo Estado. A Petrobras só iria começar a funcionar no começo de 1954, como empresa estatal de prospecção e exploração do petróleo brasileiro. A proposta de criação de empresas estatais, como a Petrobras, ou até mesmo na produção de energia, entra em rota de choque com empresas estrangeiras, principalmente estadunidenses, que queriam estabelecer essa exploração aqui no Brasil. Vargas também teve um sério problema em governar um país em um ambiente democrático, sofrendo uma forte oposição da UDN, e que piorou muito quando o Banco Mundial começa a cobrar dívidas do Brasil. Como resultado, a inflação vai subir, o custo de vida vai aumentar e o gasto público vai disparar. É aí que Vargas vai ver crescer uma série de movimentos grevistas de vários setores trabalhistas da sociedade, como a marcha das panelas vazias e a greve dos 300 mil. setor da sociedade que justamente a sua popularidade deveria ser mais alta. Para tentar recompor o apoio dos trabalhadores, Getúlio Vargas vai nomear João Goulart como ministro do trabalho. Jango, como era chamado, era presidente do PTB e também considerado um herdeiro político de Vargas. Tinha um contato mais próximo com diversos trabalhadores e também com vários sindicatos. Jango, com o apoio de Vargas, mandou uma proposta de 100% de aumento para o salário mínimo. Como reação, a UDN e a imprensa que fazia oposição derramaram uma série de críticas ao governo. Porém, o que mais ameaçou a estabilidade democrática foi o manifesto dos coronéis. Com duras críticas ao governo, em especial a proposta de aumento de salário de Jango, foi assinada por 42 coronéis do exército, sendo o seu redator Golbery do Couto e Silva, o mesmo que estaria no epicentro do golpe militar lá em 1964. A reação de Vargas foi demitir o ministro da guerra e acertar a demissão de Jango, o que tinha por objetivo acalmar os ânimos. Mas, no 1º de maio de 1954, anunciou o aumento do salário mínimo, tal como foi proposto por Jango, elogiou muito o seu ex-ministro e tentou clamar por apoio popular. A situação política nesse momento já era bem delicada para Vargas. Porém, tudo que está ruim pode piorar. E um acontecimento vai complicar e muito a situação de Getúlio. No dia 5 de agosto de 1954, ocorre um atentado contra Carlos Lacerda, seu maior oposicionista na rua Tomeleiros. Lacerda foi ferido com um tiro no pé, mas o oficial da aeronáutica, Rubens Vaz, que fazia sua segurança, morreu. Esse atentado desencadeou uma crise militar de vez e colocou a imprensa em ataque direto a Getúlio, isolando cada vez mais o seu poder político. Na primeira página do seu jornal, Tribuna da Imprensa, com o título O Sangue de Um Inocente, Carlos Lacerda lembrou a medalha de herói e os quatro filhos que Rubens Vaz deixava, criando uma onda sentimentalista. E sem esperar investigações policiais, Lacerda disparou perante Deus, acuso um só homem responsável pelo crime. É o protetor dos ladrões. Esse homem é Getúlio Vargas. Eu acuso um só homem pelo assassinato do major da aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República Getúlio Vargas. A aeronáutica subverteu a hierarquia militar e instalou um grupo de oficiais encarregados por conduzir as investigações ao atentado na base aérea do Galeão, garantindo aos investigadores total liberdade e sendo chamado pelos próprios getulistas de República do Galeão, pois eram acusados de formar um governo paralelo dentro do governo. Galera, o crime foi muito mal executado. Os criminosos usaram um táxi para fugir. E não demorou muito para a aeronáutica localizar o motorista do táxi e nos criminosos que efetuaram os disparos, que confessaram ser Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial de Vargas, o mandante do crime. Os oficiais da aeronáutica então entraram no catete, vasculharam os arquivos e vazaram para a imprensa uma série de irregularidades cometidas por Gregório Fortunato e por outras pessoas que eram ligadas ao presidente Vargas. Nunca se chegou a uma conclusão concreta de qual era a ligação de Vargas ou se tinha essa ligação com o crime. Mas parte significativa da opinião pública ficou contra Getúlio, impulsionados por uma imprensa que exigia a sua renúncia. É aí que vem a frase clássica de Vargas que antecipa o desfecho dessa história. Só morto saiu do catete. Vários ministros, inclusive, aconselhavam Vargas a renunciar. Tancredo Neves, que era ministro da Justiça e futuro quase presidente do Brasil, era um dos poucos a aconselhar Vargas a permanecer no cargo. Vargas não tinha apoio do Exército, como em 1930, nem os trabalhadores mobilizados ao seu lado. Se renunciasse, estaria desmoralizado. E se resistisse, seria deposto. A gota d'água foi a notícia de que ele foi intimado a comparecer no Galeão. E por volta das oito e meia da manhã, no dia 24 de agosto de 1954, Vargas deu um tiro no próprio coração. Com a notícia do suicídio de Vargas, houve uma mobilização jamais vista na sociedade brasileira até então. Com a fúria, a população arrancou placas de políticos da UDN pelas ruas, quebrou vidraças de sedes de empresas estrangeiras aqui no Brasil, depredou a sede do jornal O Globo, um dos maiores oposicionistas do governo, e caçou Lacerda, que teve que se refugiar na Embaixada Americana e fugir de lá pelo telhado em um helicóptero. O velório reuniu mais de um milhão de pessoas com vários conflitos ao longo desse tempo entre populares e membros da aeronáutica. O suicídio de Vargas pode ser considerado um dos atos políticos mais importantes da história do Brasil. Há quem diga que freou um golpe militar em curso ou, pelo menos, adiou esse golpe em 10 anos. Para garantir essa importância, a simbologia que cercou o suicídio foi primordial. O local em que foi dado o tiro é um exemplo disso, que passa a mensagem Atingiram o meu coração. A carta-testamento, direcionada ao povo brasileiro, também estabeleceu uma narrativa que pretendia estabelecer Vargas como um protetor nacional. E apesar de muitos questionarem se Vargas realmente redigiu todo o texto, o objetivo deu certo. Nela, Vargas afirma que grupos internacionais tinham se aliado a grupos nacionais, muito provavelmente dando aquela indireta para a UDN, para bloquear a legislação trabalhista e frear o desenvolvimento do Brasil. E se coloca como um mártir do povo, escrevendo, se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. E completa com a frase matadora, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e deixar sugestões também para os próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!